Ontem a gente fez um anel utilizando resina e caibro e aí vocês pediram pra refazer esse mesmo anel utilizando pigmento roxo e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Essa parte aqui eu expliquei pra vocês no vídeo de ontem, então hoje eu vou explicar bem rápido. Eu comecei furando, cortei ele cheio até ele ficar desse jeito aqui. Depois disso eu vim meio que esculpindo algumas montanhas nele utilizando um estilete. Antes de colocar a resina eu vou criar uma barreira em volta e na parte de dentro e pra fazer isso eu tô usando acetato. Mais uma vez eu vou estar utilizando a resina epóxi de baixa viscosidade com o endurecedor clear. E lembrando que todos os materiais que eu tô utilizando nesse vídeo são do artesanato Barros e o link tá aqui no meu perfil. Eu vou usar duas gotinhas desse pigmento metálico, ele tem como se fosse um glitter bem fininho dentro e também vou utilizar algumas gotas desse outro pigmento aqui. Agora é só misturar a resina, despejar no molde e depois que endureceu ficou desse jeito aqui. Vou começar a lixar e pra lixar eu tô usando as lixas 150, 320, 600 e 1200. Dei polimento e esse é o resultado final, ficou muito bacana. Lembrando mais uma vez que ontem eu fiz um desse azul, vão lá assistir o vídeo que tá muito legal.